Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a receita infalível para atrair o que você deseja. E ainda hoje, não é amanhã não, depois de amanhã, nem no mês que vem, nem no ano que vem, ainda hoje que vai poder te ajudar em relação a você atrair o que você deseja. Logicamente, aqui que eu vou falar de vários ingredientes, até da alquimia, ingredientes alquímicos da Alquimia da Mente, que vão poder te ajudar. Até mesmo se você quiser dar um próximo passo, é só clicar no primeiro link da descrição que tem o nosso livro Alquimia da Mente, que você recebe na sua casa aí, tá bom? E tem um frete grátis, então tem bastante coisa, é só entrar aí que você vai ver, tem bastante coisa. E basicamente, quando a gente fala de receita infalível, é aquela receita que vai te ajudar no longo prazo. Ou seja, não existe milagre, fórmula milagrosa, ou mesmo que as coisas vão cair do céu e vai ser tudo bonito e perfeito. Não é assim que funciona, a lei da atração não é essa. Inclusive, o pessoal endeusa, deixa romantizado essa coisa que as coisas vão dar certo. Não, não. Então, os dias, eles tendem a se dar mais positivamente, serem mais positivos, eu digo, mas ao mesmo tempo vão vir desafios, né? Afinal, você é uma pessoa que também tem muitos traumas, medos, a gente pode dizer crenças limitantes que vão reverberando, vão voltando. Até mesmo a gente fala de astrologia, né? Tem o mapa astral da Alquimia da Mente, por exemplo, que você pode fazer. É nesse caso que entender um pouco que às vezes as energias voltam. Vai ter Mercúrio retrógrado, Diego. Vai ter outro ano astrológico. Isso vai interferir na sua energia, ou seja, não é só uma coisa. Mas o caminho do autoconhecimento, você aumentar seu nível de consciência, sua frequência vibracional, tende a ajudar até você entender mais o que você quer atrair de verdade na sua vida, tá? Então, dentro desses ingredientes alquímicos que eu vou passar para você, eu vou falar sobre algumas técnicas e ferramentas que vão poder te ajudar. A primeira delas tem a ver com visualização. Visualização, a gente fala do olho, né? Então, você enxergar aquilo que você deseja. Quanto mais você enxerga, mais você materializa aquilo. É como se você trouxesse do inconsciente, então trouxesse do desconhecido, para algo material. Então, do intangível para algo tangível. Se a gente pensa nas leis alquímicas, herméticas, esotéricas, seria o conceito da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo. O que está embaixo é o que está em cima. Então, tudo é correspondente. Então, basicamente, se você almeja que você vai alcançar algo, você vai ter esse algo. Se você quer ter esse algo, você vai conseguir almejar aquela ideia que você tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem que visualizar. Então, algumas dicas práticas. Crie um quadro dos sonhos na sua parede. Pega, sabe? Vai na papelaria hoje e compra lá aqueles percevejos, sabe? Aqueles quadros que você compra e coloca na parede. Sei lá, procura algum site. Amazon Mercado Livre. Qualquer site aí na internet. Você vai ver e comprar, ao mesmo tempo, qualquer site do seu país. E você vai procurar. Compra lá e coloca as fotos, sabe? Escritos. Seja criativa, seja criativo. Faça do seu jeito, com as cores que você quiser, do jeito que você quiser. Mas, basicamente, visualizando todo dia, tende a te ajudar a chegar naquele valor numerário, financeiro. Eu quero, sei lá, mil. Então, vai ser mil. Você vai estar vendo todo dia mil, mil, mil. Até que seja mais perto disso. Como que eu vou conseguir? Não fica preocupada com isso. Mas você já tem o quê? Bem claro, está ali na sua frente. Outra coisa que pode te ajudar? Diário, né? Você pode colocar no papel isso. Você pode colocar, às vezes, num aplicativo. Às vezes, até mesmo... Uma ideia que eu fiz vários anos foi de eu colocar alarmes para mim mesmo em relação à prosperidade. Então, várias vezes ao dia, tocava como se fosse moedinha, sabe? Que aí, no caso, vão lembrar para você. Olha, o dinheiro está entrando. O dinheiro está entrando. E, nessa mesma perspectiva, pode te ajudar também a entender esse ambiente de abundância financeira. Porque vão ter dias que, às vezes, você não vai ganhar, às vezes, um salário, um bônus. Ou mesmo nenhum dinheiro vai entrar. Mas aquilo, só te mantendo naquele trending, naquele fluxo do universo, vai te ajudar a você manter essa frequência vibracional mais alta. Outra coisa que pode te ajudar em relação a essa receita, né? Um dos outros ingredientes. Afirmações positivas. Afirmação positiva, então, até o conceito de afirmar, seria no sentido de você reconhecer que aquilo é real. Reconhecer que aquilo é verdadeiro na sua vida. Então, afirma mesmo. Mas não afirma apenas da boca para fora, sabe? Sem convicção, sabe? Com medo. Faça o mais plausível no sentido de confiança, fé, crença, sabe? E quanto mais isso acontecer, mais você tende o quê? Fazer com que essa palavra, que pelo menos agora está saindo aqui como um timbre de voz, né? Um arzinho que passa na corda vocal, vamos dizer assim, e forma um som, isso se materializa naquilo que você deseja. Que pode ser um relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser uma viagem, pode ser um carro, uma casa, sei lá, ou mesmo uma bolsa de estudos. Pode ser uma faculdade, pode ser melhor condições para os seus filhos. Sei lá, uma reforma na sua casa, sei lá, alguma coisa que você está precisando. E basicamente isso tende a fortalecer até a realização de seus desejos. Nós não somos treinados a reconhecer essas afirmações, ou mesmo reiterar essas afirmações positivas. Muito pelo contrário, né? Ao nosso redor você vê isso nas suas amizades, né? Amizades entre aspas, né? Porque muitas vezes seus amigos ou suas amigas, elas não estão lá quando você precisa. Na verdade, aconteceu várias vezes. Quanto mais você precisava, essas pessoas não apareceram. E dá para contar nos dedos, até de uma mão só, as pessoas que na verdade você consegue contar nos momentos de mais necessidade. Então, assim, essas pessoas que em sua grande maioria estão ao seu redor não são positivas. Então, assim, cuidado também no conceito de relacionamentos, relacionamentos tóxicos, negativos, sabe? Você tem que às vezes afastar. E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é minha família, Diego, eu não posso afastar. Por que não pode? Então, basicamente, assim, será que você não está se limitando também a manter esse mesmo nível de frequência vibracional das pessoas ao seu redor? Pensa nisso que às vezes pode estar acontecendo isso. Terceiro ingrediente que eu quero falar é a força da gratidão, né? Gratidão é o quê? É você para atrair mais sua abundância. Então, agradeça aquilo que você tem nesse exato instante de tempo e espaço. Talvez não seja do jeito que você queria, talvez não é do jeito que você almejava, que você teria agora, com a idade que você tem, com os recursos que você tem. E a gente sempre pensa assim, ontem eu estava vendo até um vídeo, ele estava falando a mesma coisa. Isso era no século XVI, então em 1500, mas aí no caso ele estava falando dos romanos. Os romanos, então, aí você vai ter, antes da república, então vai ter o conceito dos latinos, né? Na península Ibérica, Itálica, desculpa, e depois vai ter a república romana e depois vai ter o império romano, que o pessoal conhece, o imperador, o Nero que queima Roma, aquela coisa. Mas aí ele estava falando que as pessoas ao longo da história, elas nunca são satisfeitas, ou seja, elas nunca agradecem por aquilo que elas têm. Por isso que elas perdem tudo, né? Roma não existe mais, por exemplo. Será que na verdade tinha uma energia positiva? Talvez não, perdeu, né? A mesma coisa é você. Será que na verdade você já não tinha e perdeu tudo? Será que não tem chance de reerguer de novo? Então assim, agradeça aquilo que você tem. Talvez é nesse momento de retomada, ou mesmo como se fosse um conceito de ressurreição, sabe? Reerguimento das suas ideias, das suas atitudes, que você está precisando o quê? Um up, né? Está precisando de mais para cima. Então talvez esse podcast, esse vídeo saiu para isso, tá? O quarto ingrediente que eu quero passar aqui da receita infalível para você atrair o que você deseja tem a ver com ação. E qualquer tipo de terapeuta, profissional, psicólogo, psiquiatra, sei lá, qualquer médico que você esteja frequentando, ou mesmo qualquer pessoa que você esteja te ajudando nesse processo de autoconhecimento, nível de consciência, frequência vibracional, vai falar sobre isso, que é basicamente atitude, ação. Ação, ela, por exemplo, não é substituível, não tem alguém, algo ou alguém que possa fazer isso para você. Por exemplo, eu posso ir no banheiro por você? Não posso, você tem que ir no banheiro, certo? Então, eu posso respirar por você? Também eu não posso. Eu posso trocar gases, né? Então fazer a respiração por você? Também não. São seus órgãos, são suas células, os seus cromossomos, seus genes, seu DNA. Então assim, tem coisas que na verdade você não pode deixar para os outros fazerem para você, e uma delas é a ação. Ação sobre os seus sonhos, ação sobre as suas metas, ação sobre os seus objetivos. E quanto mais você coloca medidas concretas, então eu vou fazer isso, isso e isso, até aqui, não pode passar desse dia, porque se eu não passar desse dia, eu não vou conseguir aquilo que eu estava querendo lá na frente. Então, ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Talvez isso possa gerar um estresse, uma ansiedade exacerbada, ou mesmo, às vezes, uma pessoa que está meio down, assim, meio triste, sabe? Meio depressiva, às vezes, não vai conseguir também ter essa energia. Mas o que eu quero influenciar você é para manter o fluxo, entendeu? Tem até um conceito do fluxo, né? Do Mikhail, eu esqueci o sobrenome, mas é bem confuso. Ele é tcheco, né? Basicamente, que isso é o Malik, sei lá. Mas ele que estuda o estado de fluxo, que é basicamente o estado científico, que é basicamente você se manter. O estado científico de fluxo é você se manter no fluxo. Então, não olhe para baixo, não fraqueje, olhe para cima e para frente, que as coisas tendem a dar mais certo na sua vida, em todos os momentos, em qualquer parte, independente do que estiver acontecendo de ruim, nesse exato estado de tempo e espaço, tá bom? E o quinto ingrediente são as leis universais, né? Quando a gente pensa em leis universais, na verdade, a gente fala muito aqui na Alquimia da Mente da lei natural. O que é a lei natural? É tudo o que é, aliás, tudo o que foi, o que é e será. Então, não tem como mexer nessa lei, né? Então, as leis herméticas, então, as sete leis, ou mesmo você vai ouvir da lei do karma também, causa e efeito, é a mesma coisa. Quando é para ser, é para ser. Quando não é para ser, não é para ser. Então, você aceitar, então, o conceito de satisfação que eu já passei para você, o estado de gratidão é algo que você pode fazer hoje. Não tem nada que, na verdade, você tenha que pagar. Isso aí é tudo grátis. Tá aí, tá na sua frente, é só fazer. E aí, isso tende a fazer com que você atraia aquilo que você deseja. Você aceita o que o universo, Deus, Buda, Cristina, Lá, grande arquiteto do mundo, a forma que você chamar até essa conexão, é fazer com que, na verdade, você aceite mais. E você não aceita. E quando você não aceita, você se força. E quando força, tem dor. Quando tem dor, tem raiva. Quando tem raiva, tem medo. Quando tem medo, insegurança. E assim por diante. Então, a principal dica é, una todos esses ingredientes alquímicos, crie sua receita com seu sabor, com seu cheiro, da forma que você queira, para que você consiga atrair o que você deseja. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. E nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.